Olá gente, tudo bem? Hoje vou então fazer um blog da minha semana. Finalmente comecei a fazer blogs, já estava com saudades disto, vai ser o primeiro blog que eu vou fazer desde que regressei a Portugal do Bias. E eu vou tentar então filmar um pouquinho do que eu vou fazer durante a semana. Hoje é então segunda-feira, são quase 10 da manhã, eu já havia de ter saído de casa porque eu tenho algumas coisas para resolver na rua e já vou sair um pouquinho tarde. Mas antes de ir, vou tomar a minha medicação, comer qualquer coisinha, vou-vos atualizar também algumas coisas que vocês também não sabem e é mais fácil assim para o blog porque é assim um vídeo mais espontâneo e que eu posso falar mais com vocês. Eu tenho que tomar sempre uma medicação de manhã em jejum, que é esta aqui, porque infelizmente eu fui diagnosticada com exofagite de refluxo. Para quem não sabe, pesquisem aí no Google, vocês vão entender mais ou menos o que é isso, mas eu já andava há muito tempo com muita ardor no estômago, quer eu comer só não, andava sempre com aquela ardor, achava eu que era azia, mas não entendia o porquê que eu devia ter alguma coisa no estômago. Mas na verdade era no esófago, eu tenho no esófago inflamado. Nós temos tipo uma bábulazinha no esófago que ela abre quando é para passar comida e fecha para depois o ácido que o estômago produz ficar ali e não subir para cima. E a minha como ficou inflamada, ela está sempre aberta e isso fazia com que o meu ácido subisse e me desse sempre a ardor e azia, inflamou o meu esófago. E agora tenho que tomar este medicamento que é tipo um protetor de estômago, todos os dias de manhã em jejum e vamos ver se eu melhoro disto, também tenho que fazer alguma dieta, algumas restrições de alguma comida que eu não posso comer e pronto, vamos assim. Agora vou então tomar isto. Acabei agora então de estacionar, vou então ao primeiro sítio que eu tenho que ir, que é aqui a uma loja que vende peças. Vamos lá buscar uma peça que o Marino encomendou para colocar neste carro aqui, que é um sensor, que este carro está a precisar, este que estamos a conduzir ao nosso carro português. E vou ali ver se fazem matrículas na hora para o nosso carro suíço, pois é, finalmente o nosso carro já está legalizado. Vamos buscar o papel no sábado ao senhor que nos tratou da legalização. Já deram as matrículas para o veículo e já podemos circular com ele. Tenho que fazer matrículas seguro, até depois conseguir fazer o documento único, o librete, que só posso fazer mais ou menos daqui a uma semana, uma semana e pouco, porque o senhor que me legalizou o carro inseriu as matrículas no IMTT, fez assim qualquer coisa, ele tem que fazer o processo agora lá, para depois então ficar disponível no sítio onde a gente faz o librete, para já associarem a matrícula ao dono e assim. Então agora vou ali no estante, ver se fazem então as matrículas e depois já vos digo alguma coisa. Agora estou a ir a outro sítio para ver se me podem fazer as matrículas para o carro na hora, porque este aqui fazem, só que acabou a película e o senhor diz que só na quarta-feira é que vai vir o material para poderem fazer as matrículas e eu preciso delas agora, porque eu tenciono já a começar a andar com o carro, porque ele já está há um mês parado na garagem, porque nós tivemos que devolver as matrículas suíças e já fez um mês que devolvemos as matrículas e que o carro tem estado parado, então eu tenho que começar a circular, então quanto antes a gente quer fazer logo o seguro e precisamos ter as matrículas no carro. Então vou lá agora para ver se me podem fazer as matrículas já na hora, para depois da tarde eu começar a ver o seguro então para esse carro. Eu agora já estou em casa, não consegui filmar mais nada para vocês pelo caminho, porque hoje estava muito trânsito na cidade, então eu quis tomar mais atenção à estrada do que estar ali a filmar, porque estava sendo um bocado complicado filmar e conduzir ao mesmo tempo, mas eu consegui fazer as matrículas para o carro, passei na farmácia, comprei os produtos que eu vos vou mostrar agora, passei também na padaria para comprar pão, que o marido vai vir agora almoçar a casa, e também agora recebi uma encomenda da Prozis, que encomenda lá umas coisas e a vou vos mostrar. Aqui estão então as matrículas, tenho então duas e eu paguei 15€ por elas e são em acrílico. Depois fui à farmácia e comprei estes três produtos, um deles foi este Opticreme da Lierac, que é um creme de olhos anti-rugas que eu adoro, já o uso há imenso tempo e gosto bastante dele. Ele não tem o preço aqui, mas ele custa por volta dos 20, 21€, por aí. Depois comprei este alimpador espumoso, que eu já tinha visto esta marca em vídeos e algumas meninas a mostrar a CeraVie, mas aqui em Portugal nunca tinha visto, foi a primeira vez, e a menina na farmácia também me disse que era um produto novo e que tinha chegado agora recentemente a Portugal. E disse-me também que pertence à mesma firma da La Roche-Posay, agora não sei se é verdade ou não, só que é um artigo mais acessível, não é mais em conta, digamos assim, do que a La Roche-Posay. Este é papel oleosa, papel normal oleosa, é um gelo de limpeza facial e eu vou então experimentar, ele custou-me 9,50€, vamos ver então se ele vai ser bom. Pedi à menina para me recomendar então um gel ou um creme para pernas cansadas e ela recomenda-me este aqui. Eu até gosto bastante desta marca aqui, a Aquilene, eu tenho alguns produtos para os pés desta marca e gosto bastante. E ela recomenda-me então este, porque eu agora já estou a trabalhar e fico cerca de 7 horas assim de pé e noto que ao final do dia as minhas pernas estão muito cansadas e daem-me bastante e parece que até estão inchadas. E ela aconselhou-me então este gel aqui. E agora aqui temos então a encomenda da Prozis, vou então nesta caixinha. E eu encomendei apenas duas coisinhas, que foi esta L-Carnitine, da marca Quantrax. Esta L-Carnitine foi recomendada pelo meu personal trainer lá do ginásio onde eu estou. Faz mais ou menos umas 3 semanas que eu ando num ginásio, porque eu preciso perder assim os quilinhos que tenho a mais. E ele recomenda-me então tomar L-Carnitine. Esta é em ampulas. Ele diz que é melhor do que as cápsulas, porque faz efeito mais rápido. Eu tenho que tomar uma ampulinha destas aí cerca de meia hora antes dos treinos, somente quando for treinar. E diz que aumenta a resistência para os treinos, para fazer o meu plano de treinos. Diz que também aumenta a temperatura do corpo, ajuda a queimarmos a gordura. Então vamos experimentar para ver se realmente vai resultar. E depois comprei então estas barras aqui, que estavam num kit de degustação, 7 barrinhas. E eu decidi comprar porque só este produto aqui não abrangia os portos grátis. Então para ter direito aos portos grátis, tinha que comprar um outro artigo, acho que no valor de 7 euros mais ou menos. Estas barrinhas, se não me engano, este pacco custou-me 9,90 euros, por aí. Como vocês acabaram de ouvir quando eu falei então do gel para as pernas cansadas e disse que era por causa do meu trabalho. É verdade, eu já estou a trabalhar, comecei na quinta-feira, por isso faz 4 dias que eu comecei a trabalhar. E eu consegui arranjar trabalho aqui numa padaria pertinho de casa, mais ou menos uns 5, 6 minutos a pé. Eu até vou a pé para o trabalho. E eu trabalho assim por turnos, não é? Porque é uma padaria, tanto faço o turno da manhã, como faço o turno da tarde. E também por não estar habituada num serviço assim, a estar muitas horas de pé. Tenho notado que eu chego ao final do dia com as pernas bem duridas e a doar-me bastante e cansadas. Então eu comprei este gel para isso. Mas já estou a trabalhar, estou super contente. É um serviço novo para mim, eu nunca trabalhei numa padaria ou num café, mas por enquanto estou a gostar. O meu marido também já está a trabalhar. Está na mesma serralharia onde ele trabalhava antes de ter ido para a Suíça. O patrão veio aqui a casa perguntar se ele estava a precisar de trabalho, que tinha bastante trabalho, se ele queria voltar outra vez para lá. E ele foi, porque também é aqui pertinho de casa, ele até vai de mota. É no estante. Estamos os dois a trabalhar, estamos muito contentes. E hoje é o meu dia de folga. A padaria hoje feija é a folga de toda a gente. E durante o resto da semana é assim. Temos meios dias de folga. Por exemplo, amanhã eu só faço o turno da tarde, que é da 1 da tarde às 8 da noite. E quando faço o turno da manhã é das 6 da manhã à 1 da tarde. Então ficamos sempre assim, ou com uma manhã à livre, ou com uma tarte livre. Por enquanto estou a gostar, não é? Vamos ver. Agora já são 3 da tarde, o marido entretanto já vou almoçar, nós já almoçamos. E eu agora vou sair de casa porque tenho umas contas para pagar. Eu ainda queria ver se conseguia ir hoje ao ginásio, mas não sei se vou conseguir por causa das horas. Porque às 4h30 tenho que levar a minha sogra ao posto médico para fazer um curativo, que ela pediu-me para ver se eu levava. Olá gente, bom dia. Hoje é então terça-feira. Ontem não filmei muito mais porque não tive assim mais nada interessante para vos mostrar. E como vou gravar a minha semana, também não quero que o vídeo fique assim muito longo. Mas hoje então são quase 9 horas e eu tenho marcado às 9 horas para arranjar as minhas unhas. Eu vou aproveitar que tenho amanhã à livre para fazer isso. E sei que demora muito tempo. São quase 2 horas só para fazer unhas de gel. Então eu vou lá agora. Depois vou para casa, provavelmente já vou sair tarde. E vou fazer qualquer coisa para almoçar, porque o marido também vem a almoçar. E há uma hora vou trabalhar. Por isso o meu dia vai ser assim. Se calhar não vou ter muita coisa de interessante para vos mostrar. Mas se eu tiver, depois eu filmo. Eu já estou em casa. E agora já é quase meio dia. Por isso passei rápido amanhã. Eu já fiz as unhas. Eu pus esta cor aqui. Eu fiz outra vez gel. E pus este laranja, digamos. Acho que é um laranja. Bem bonita. Agora para almoçar, depois mostra-se mais de pertinho. À luz do dia, para vocês verem melhor a cor. Eu consegui filmar um pouquinho de como elas estavam antes. E vou pôr a passar agora. As minhas unhas também eram gel. E já estavam feitas há 3 semanas. Por isso esse gel já fazia 3 semanas que eu tinha nas unhas. Já tinha bastante crescimento. As minhas unhas crescem imenso. E apenas o verniz da minha mão direita que estava assim um pouquinho riscado. E é normal, não é? Da gente limpar a casa, do trabalho. Risca sempre um pouquinho. Mas até que tenho gostado bastante do trabalho da menina que me tem feito. Ultimamente das unhas em gel. Depois de sair das unhas, eram mais ou menos umas 10h30 da manhã. Fui a uma agência de seguros que tinha mesmo ao lado. Para saber quanto é que ficava o seguro para o carro. Que trouxemos da Suíça. Ontem ainda liguei para algumas seguradoras. E algumas me deram o preço. Deram uma simulação do seguro. Mas hoje como estava ali mesmo no centro. E tinha mais acima de um lado. Fui lá perguntar. E depois entretanto. Passei numa churrascaria. E comprei o almoço. Porque eu já sabia que não ia ter tempo de o fazer. Por isso eu já fui comprar o almoço. E agora está à espera que o marido venha para podermos almoçar. E o nosso almoço hoje vai ser então. Massa com carne. Que eu fui buscar ali a churrascaria. Olhem só. Meia dose. Olha como servem muito. Tem ótimo aspecto. Cheira muito bem. Isto vai dar para mim e para o meu marido para o meio-dia e para a noite. O que já é ótimo. Assim para a noite já ficamos com o jantar pronto. Porque depois só saio às oito da noite do trabalho. Eu estou agora a ir então para o trabalho. Eu vou a pé. Porque é pertinho. Em seis minutos eu chego lá. Isto é quase que sempre em frente. E o marido depois então vai para o trabalho. Eu só não banho de carro também porque está há bom tempo. Não há necessidade. E o marido também não vai precisar dele. Porque ele está a tirar a carta de moto pesada. Então agora depois de sair do trabalho às cinco e meia. Ele tem uma ala de condução às seis. Bom dia gente. Mais um dia de trabalho. São quase seis da manhã. Portanto ainda está assim um bocado escuro. Não ainda está amanhecer. E hoje está então a uma da tarde. E depois eu tenciono ver se vou ao ginásio. Vamos ver se eu vou conseguir hoje ir ao ginásio. Já estou em casa e já me equipei. Já estou vestida para ir então ao ginásio. Vou ver se vou agora. São quase duas da tarde e agora vou fazer o meu saco. Tenho então aqui o meu saco de ginástica. Que eu vou levar. Aqui já estão os chinelos. Eu já levanho. Aqui tenho as toalhas. Vou preparar a minha roupa porque eu já vou equipada pronta para chegar lá e treinar. E agora também vou tomar esta L-carnitina. Que ela diz aqui nas instituições que tem que ser tomada 20 minutos antes dos treinos. E se calhar vou levar esta barrinha aqui para depois dos treinos então comer. Estou a ir então agora para o ginásio. Espero que vocês me sejam ouvindo bem porque eu tenho os vidros abertos do carro. Porque está muito quente. Está muito calor mesmo. E este carro infelizmente não tem ar-condicionado. Por isso é que eu ainda quero ver se trato hoje do seguro ou de viver orçamentos. E em princípio vamos decidir por um. Vou ver se hoje vou lá. Porque o outro carro tem ar-condicionado. E agora para o calor é o melhor. Mas é isso. Agora vou para o ginásio. Vou fazer o meu treino. Mais logo às quatro e meia vou ter que levar a minha sogra ao curativo. Outra vez ao posto médico. Porque ela queimou-se. Então ela vai aos curativos dia sim e dia não. E podemos ter eu a levar. Já terminei os treinos. Agora já são três e meia. Agora vou tomar banho. Já estou aqui nos balneários. E vou para casa porque às quatro e meia tenho que levar a minha sogra. Então a fazer o curativo. Já estou em casa. Vim do ginásio. Levei a minha sogra ao curativo. E agora estou aqui à espera que o marido chegue do trabalho. Porque são cinco e meia. Ele breve está aí a chegar. Atualizações que eu tenho para vos falar sobre a tal L-Carnitina. Que eu tomei antes de ir para os treinos. Antes de ir para o ginásio. Eu notei que transpirei muito mais a fazer o treino que eu já fazia antes do que nos outros dias. Nisso eu acho que ela aumenta sim a temperatura. E que faz uma pessoa transpirar mais a fazer os exercícios. Em questão de dar mais resistência. Sei lá. Ainda não notei grande coisa. Porque eu sempre consegui fazer o meu plano de treino até o fim. E com esta ampola não notei que ficasse com mais ânimo. Ou conseguisse fazer mais do que aquilo que fiz. Mas ainda é a primeira que estou a tomar. Realização também sobre as barrinhas. Porque eu disse que eu ia levar esta barrinha aqui para comer depois do treino. Pois é. Ela está aqui. Tem mais de metade. Não gostei deste sabor. Este é de moufim de banana. Eu pensei que ia ser bom. Porque eu gosto de banana. Mas este aqui não gostei mesmo. Ainda comi um bocado. Mas é muito doce. É muito doce. E a textura. Não sei. É mesmo esquisita. Este sabor não gostei. Mas posso ser só eu que não gostei. Deve haver gente que gosta deste sabor. E da textura desta barra. Mas eu não. Cheguei agora das compras. Mais o marido. Fomos fazer umas compritas. Tem aqui os saquinhos. E agora vamos jantar. Porque já são oito e meia da noite. E eu comprei até frango churrasco. Que a data está aqui. Vamos ver. Comprei. Foi um iopinho doce. Comprei frango churrasco. E vamos então jantar. Bom dia gente. Então mais um dia de trabalho. Hoje vai ser como ontem. Entro agora às seis da manhã. E saio à uma da tarde. Às seis da manhã ainda está assim. Está amanhecer. O bom da cor da sede. É que não ouvimos os galos a cantar. Estão a ouvir? Até disto eu tinha saudades de Portugal. Já estou em casa. Cheguei do trabalho. Agora já são quase duas horas da tarde. Já estou aqui equipada. Para ir para o ginásio. Aqui no saco já levo uma muda de roupa. As toalhas. E tudo para tomar bem no lar. Já tomei a minha L-carnitina. Que tem que tomar 20 minutos antes dos treinos. E vou levar a minha carteira. Porque hoje tenho mesmo aqui sem falta. A seguradora para fazer o seguro para o carro. Porque ontem não consegui lá ir. Além de já ser tarde. Não consegui estacionamento. Depois tive lá a minha sogra ao posto médico. Então não tive tempo. Vê se ainda faço hoje. Tchau. 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 Fui ao ginásio. Quando saí do ginásio fui ao Lidl. Comprar um desmaquilhante de olhos que me faltava. E também comprei umas coisinhas. Mas quando chegar a casa mostro-vos. Agora estou aqui nas bombas de gasolina. Porque eu quero lavar este carro. Que ele está imundo. Está cheio de pó. Então quero lavá-lo. Está um calor que não se pode andar na rua. Sério. Hoje está muito quente. E agora estou aqui então à espera. Que acabem de lavar aqui os carros. Para eu meter o meu então a lavar. Olhem como ele está a precisar. Olha só aqui o vidro. Muito bem cheio de pó. Vou então lavar o carro no estante. E depois vou para casa. Porque agora já são. Estão a ver ali? Quase 5h30 da tarde. Já estou em casa. Vou-vos mostrar o que eu comprei no Lidl. Comprei estes dois vestidos. Estes são bonitos. Eu gostei deles lá. E trouxe. Vou experimentar. Se às vezes não servir. Ou se eu não gostar de me ver com eles. Boa e de bobo. Mas eles custaram 7,99€ cada um. Esta moldura também achei super bonita. E havia lá de outros feitismos. Eu gostei desta aqui. Ela custou 13,99€. Estes sabonetes aqui custaram 0,75€. Eu fui lá principalmente por causa disto. Este desmaquilhante bifásico deles. Que já é o segundo fresquinho que eu uso. E tem gostado bastante. O meu preferido é o da Garnier. Mas este aqui. Tenho gostado. E até é mais barato. Custou 1,69€. Depois trouxe um pãozinho. Que lhe chamam o pão da abó. Custou 59,00€. Depois trouxe esta caneta aqui. Que o marido já tinha comprado lá uma vez. E agora pedi uma. Caso eu visse no Lidl para trazer outra vez. Que repara metal, vidro. E ele gostou dela. E ela custou 9,99€. E por fim trouxe então uma caixinha de Kleenex. Que eu até gosto. É baratinha. Custa acho que 65,00€. Bom dia gente. Hoje é então sexta-feira. Hoje tenho a manhã livre. Só vou entrar 1h da tarde. E sai às 8h da noite. Hoje de manhã vou aproveitar para organizar aqui umas coisas em casa. Eu não vou a ginásio hoje. Porque a mim mete-me assim um bocadinho da aflição. Quando tem assim um bocado as coisas organizadas aqui em casa. Sabem? Eu não consigo ver isso. Assim roupa para dobrar. Passar. Assim a casa a ficar assim um pouquinho suja. A precisar de ser aspirada. O pó limpo. A mim mete-me assim um bocado de agonia. Essa semana passou muito rápido. Passou-me assim. A boar mesmo. Então eu não tive tempo para nada. Para organizar nada aqui em casa. Para limpar. Então hoje vou aproveitar para fazer isso. Acabei mesmo agora de acordar por isso. Não. Liguei a minha cara. Esta cara de sono. São quase nove e meia da manhã. E eu vou então tomar o pequeno almoço. Tenho ali um cesto de roupa para estender. Vou aproveitar que está quente. Que é muito bom para secar roupa. Vou dobrar uma roupa que apanhei ontem. E vou então dar aqui um jeitinho à casa. Depois tenho que fazer o almoço. Porque o marido vem ao meio dia para comer. Eu também tenho que comer a essa hora. Para então há uma hora estar no trabalho. E o meu pequeno almoço vai ser então ovos mexidos. Com duas melanchinhas de arroz. Ou tortitas de arroz. Não sei como é que vocês chamam. Estas são daquelas que são mais fininhas. E é desta marca aqui. Que eu estou a usar da Galetes. Mas ali que elas são fininhas. Não tem sal. Também não tem grúten. Eu ia comer esses ovos mexidos com este pãozinho aqui. Que uma vez comprei no Lidl. Mas estão a ver. Ganhou bulor. Eu tirei do saco original. Coloquei neste aqui de Zip. Para achar que ele ia aguentar mais tempo. O pão aqui ia ficar bom. Mas pelos bichos te enganei. Já faz uma semanita que eu comprei. Ou então devia ter guardado no frigorífico. Não sei. Mas até que eu gostei deste pão aqui. Mas pronto. Na ausência dele. A gente então come com umas bolachinhas de arroz. Que também é muito bom. Então gente. A última vez que falei com vocês. Que foi a mostrar-vos o meu pequeno almoço. E agora já são 9 horas da noite. Eu não consegui filmar mais nada para vocês. Como eu vos tinha dito. Eu ia limpar a casa. E então depois fui tomar banho. E quando o vi. As horas já tinham passado super rápido. Já estava na hora de eu trabalhar. Então eu estimo à pressa. Comi qualquer coisa. E saí logo para ir trabalhar. Porque eu entrava a 1 da tarde. E agora à noite também já saí um pouquinho tarde. Porque tivemos muito trabalho. Já saímos. Eram 8 e meia do trabalho. E agora estou aqui em casa. Já fiz o jantar. Vou agora comer. Vou tomar banho. E vou dormir. Porque amanhã começo a trabalhar às 6 da manhã. Bom dia gente. Estou então agora a ir para o trabalho. Já são quase 6 da manhã. E hoje parece-me que vai ser assim um dia de muito trabalho. Porque o meu patrão tem muita encomenda de pão. Eu trabalho numa pastelaria barra padaria. Mas nós não temos ali fabrico próprio de pão. Nós não fazemos o pão ali. Ele já vem pronto. A massa já vem pronta. O meu patrão recebe tudo naqueles tabuleiros. Para dar só colocar a assar no forno. Porque aquilo é uma padaria bem pequenina. Não temos fabrico próprio de pão. E eu ali trabalho apenas no atendimento. No balcão, nas mesas. Este fim de semana é os passeios da junta. E tivemos muita encomenda de pão. Então eu estou a ir um bocadinho mais cedo. Hoje tenho então meio dia de fogo. Que vai ser ótimo para passar a tarde com o marido. Já estou em casa. Já vim de trabalho. E vou então agora almoçar. O nosso almoço hoje vai ser feijoada. O marido antes de me ir buscar ao trabalho. Passou na churrascaria para comprar. Hum, que ótimo aspecto. E aqui está o arrozinho. Isto é somente meia dose. Olhem só, meia dose dá para mim e para o meu marido para o meio-dia e para a noite. Ainda sobra. Então já toda tarde ainda saí. Fui jantar à casa do meu irmão. Agora mais ou menos umas 7 horas da tarde nós saímos. O marido foi lavar o carro. E então depois fomos para a lausada. Que é onde mora o meu irmão. Fomos jantar à casa dele. Também fui ver a minha sobrinha. Que ele agora tem uma filhinha de 5 meses e meio. Tivemos lá todos um bocadinho. Depois fomos a andar a pé. Fomos até o café. Cheguei agora à casa. É quase uma da manhã. Estou cheia de sono. Vou tirar a maquilhagem do rosto. Tomar um ducho e dormir. Porque está muito calor. E então amanhã tenho amanhã livre. E vou trabalhar à uma da tarde. Bom dia. Hoje tenho amanhã livre. E vamos agora tomar o pequeno almoço. Também fiz para o marido. Vou repetir o mesmo que fiz há dias. Que foi ovos mexidos com bolachinhas de arroz. Mas que são muito bons. Eu vou acabar então agora de me arranjar. Eu vou hidratar o meu rosto. Para depois me poder maquilhar. O meu cabelo está assim. Porque eu tomei banho. E ele não está a molhar. Para mim eu vou ter que o secar. Eu vou começar então por este produtinho aqui de olhos. Que eu gosto bastante dele. Que é o de Opti Creme da Lierac. É o meu favorito. Agora vou chegar tipo a um serum. Antes do creme. Que eu gosto bastante. Que é este. O Mineral 89 da Vichy. Gosto bastante dele. Porque é assim um gelzinho. Bem fresquinho. E que ajuda a hidratar a pele. Eu deixei então a minha pele absorver. Este serum aqui. E ele já está quase seco. E depois então vou colocar o meu creme diário. Que hoje vou usar este aqui. Também da Vichy. Que é o Equal e a Thermal. Este também é muito bom. Ele é novo. Eu tenho usado há pouco tempo. Diz que é um creme reidratante. Diz que é água rica em minerais. Açúcar e ácido e hialurônico. Até tenho aqui a caixinha. Estão a ver. Quando não uso este. Eu uso este aqui. Que é o meu favorito de sempre. Que é o meu creme diário da Vichy. Que é o Ideali. Que é um creme energizante. Diz que dá iluminizade a pele. Tonifica. Afina os poros. E a caixinha é esta aqui. Tanto um como a outra eu gosto. Este aqui torna-se um pouquinho mais fresco. Para o burão. Que é o ótimo. Que calor. Mas tanto um como a outra eu gosto bastante dos dois. E agora por fim. E não menos importante. Este vocês têm que usar todos os dias. E eu uso todos os dias. Que é o protetor solar. O meu é este aqui da Vichy. O Ideal Soleil. Fator 50. E este aqui é de toque seco. Não é? Anti-brilho. Gosto bastante dele. E eu uso todos os dias. Protetor solar. Ainda por cima. Não sei se vocês dão para ver. Mas ainda por cima. Eu que tenho assim. Sardas. Tenho que ter especial cuidado. Mas toda a gente havia de usar. Protetor solar. Até mesmo de inverno. Agora vou fazer assim. Uma maquilhagem bem leve. Assim um pouquinho de base. Corrector. Vou corrigir as minhas sobrancelhas. Porque eu gosto de andar com a sobrancelha corrigida. Preenchida. Vou só usar um pouquinho de bronze. Blush. E rímel. E depois vou então secar o cabelo. Prendê-lo. Para depois então ir trabalhar. Porque daqui a pouco é meio dia. E eu vou almoçar. Porque eu vou entrar uma hora. Eu já me maquilhei. E agora vou então pentear-me. Eu ia secar o cabelo. Mas não vou. Porque está muito calor. E eu não apeteço andar com o secador. Então eu vou fazer uma trança. Que eu costumo fazer agora quase todos os dias. Quando está assim quente. Para o trabalho. Porque eu não posso andar com o cabelo solto no trabalho. E também com este calor nem dava. Então vou fazer uma trança. Que eu costumo fazer. E agora vou pegar apenas uns grampinhos. E apanhar aqui alguns cabelinhos. Eu tenho que me nascer. Andando. Uma queda que eu tive aqui muito forte. Estão a ver. Acho que dá para perceber. Que eu tive uma queda de cabelo aqui. Mas já me cresceu assim bastante cabelo. Agora vou prender isto aqui com uns grampinhos. E agora vou almoçar. Porque está quase na hora de eu ir trabalhar. Só agora que eu reparei. Que me esqueci ontem de finalizar o blog. Estava eu aqui a passar os vídeos para o computador. Quando vi que não tinha finalizado o blog de ontem. Então estou eu aqui com esta cara lavada e inchada. Por isso não reparem. Ontem eu trabalhei então da 1h às 8h da noite. Cheguei a casa. Fiz o jantar. Aviso-se uma coisa rápida. Que foi fritei uns rissóis. E uns bolinhos de bacalhau. E fiz então uma salada de pepino. Depois estive a lavar a louça. Estava tão cansada. Que eu capotei literalmente na cama. Então nunca mais me lembrei de finalizar o blog. Mas estou aqui hoje então para finalizar. E espero muito que vocês tenham gostado de passar esta semana comigo. Já tinha saudades de fazer blogs. Isto também é uma maneira de vocês ficarem mais próximos de mim. Devo ser utilizado muita coisa. E vocês verem mais ou menos o meu dia a dia. Uma coisa que eu não sei se mostrei aqui no blog. Ou se falei. Mas no sábado o marido já conseguiu então colocar as matrículas. No nosso carro que trouxemos da Suíça para legalizar aqui em Portugal. E já andámos com ele. Já tinha até saudades de andar naquele carro. Porque eu usava aquele carro todos os dias. Para ir trabalhar lá na Suíça. Mas pronto. Foi um processo que demorou bastante tempo. Para legalizar o carro. Porque nós damos entrada no processo em Abril. E só agora é que tivemos o carro aprovado. E legalizado pela alfândega. Mas pronto. O nosso processo demorou por outros motivos. E estava assunto para um outro vídeo. Se vocês tiverem interesse que eu fale sobre isso. Deixem aqui nos comentários. Que eu posso por exemplo fazer. Sei lá. Um blog do meu fim de semana. E falasse então sobre esse assunto. Mas o que interessa. É que já está legalizado. Já temos o carro circular. E isso é o que importa. E eu espero muito que vocês tenham gostado. De passar esta semana completa comigo. Sigam-me nas minhas redes sociais. No Instagram e no Facebook. Que eu estou sempre a partilhar muita coisa por lá. Os links estão sempre aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.